Música Mundial de Jiu Jitsu da X-Combat, diretamente de Salvador, Bahia. Ao meu lado, dois atletas, o Marcos Reis, que é responsável por um projeto social muito bacana. Conte pra gente sobre esse projeto, Marcos. Vamos lá, esse projeto surgiu há cinco anos atrás, com a Fit Family Tim Carvalho, onde começamos aqui em Salvador, em Itapuã, com 63 crianças. Estamos hoje no município de Salbara, onde a prefeitura e a escola, ela pegou esse projeto e disseminou entre as crianças. Então lá são mais de 300 crianças, hoje no projeto de Jiu Jitsu, é educacional nas escolas. Um dos primeiros municípios a ter Jiu Jitsu escolar. Esse projeto, o Jiu Jitsu em si, faz mesmo a diferença na saúde emocional, educacional dessas crianças? Sim, sim, sim. Teve um grande avanço na qualidade do ensino, né? Pois as crianças, quando fazem Jiu Jitsu, elas começam a ter mais disciplina, autocontrole, autoconfiança. Isso ajuda bastante na sala de aula. E a importância de um campeonato como esse para essas crianças? Qual o impacto que isso causa na vida delas? Pois é, o Mundial de Jiu Jitsu, já acompanhamos há 4 anos aqui na Bahia, com os meninos, e eles ficam empavorosos, né? Gostam muito do esporte, sabem que podem crescer dentro do esporte. E a Fit Family, Tim Carvalho, com X Combat, ajudam esses meninos a crescer, né? Isso aí. Ao meu lado aqui, o Edelmiro Lima, certo, Edelmiro? Isso, Edelmiro Lima, sou vice, sou terceiro lugar no Mundial 2004 e 2005, né? Você me contou uma história bem interessante, né? Quem estava nesse campeonato? Quem estava nesse campeonato foi Jacaré e Margarida, que fizeram a final do Absoluto aqui. Foi um campeonato que teve bastante faixa preta, né? E eram os melhores do mundo nesse campeonato e, graças a Deus, eu consegui tirar a medalha de bronze. A X Combat, então, tem uma boa história aí no Jiu Jitsu, né? Muito, porque toda vez que tem evento da X Combat, eu geralmente trago meus alunos, porque projeta, faz com que meus alunos cresçam e também meu trabalho cresça. Como que está o rendimento dos atletas que você trouxe? Então, bem. Eu treinei, baseado para eles serem campeões. Estão disputando, estão indo para as finais. Agora é só esperar o final para ver se vão ser campeões. É isso aí. Boa sorte para ambos e parabéns pelo trabalho, viu? Os... 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 Os...